Fala, meninas! Como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Hoje, mais três customizações daquelas que a gente adora, customizações, assim, funcionais, aquelas que aumentam as peças que estão apertadas, e a outra é uma transformação mesmo, pra transformar uma peça em duas. Enfim, pra quem tá chegando agora por aqui, meu Instagram é arroba carolynamartins, minhas redes sociais são essas, e eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Bora lá, passo a passo! Bom, nessa primeira peça, é esse vestidinho aqui, que tá bem justo em mim, na parte do busto. Somente na parte do busto. Então, eu vou começar abrindo no meio, no meio da frente, desse jeito aqui. Peguei uma renda da mesma cor, com elastano, também conhecida como renda de lingerie, que foi a única que eu encontrei na cor, e porque eu gostei do desenho também, então, eu não tenho problema nenhum em relação ao usá-lo. Ela é mais fechadinha, não fica transparente. Vou aplicar desse jeito aqui. Faço todo o contorno ali da parte recortada, da parte aberta, do decote, tanto de um lado como do outro. Passo uma costura, e viro. Depois que eu virei, eu vou encaixar desse jeito aqui, ó. Um transpassando no outro, e fechando só na parte de cima. Ficou desse jeito, ó. Passei uma costura juntando as duas pontas. Se você quiser aumentar mais, você pode repetir o procedimento na parte de trás. E tá prontinho, bem larguinho. Minha segunda peça é essa camisa aqui, que tá bem justa. Ela nem fecha. Então, eu vou começar removendo as mangas com desmanchador de costura. Vou tirar um pouquinho o dedinho aqui da cava. E vou abrir as costuras das laterais e da manga também. Agora que já tá aberta, eu vou pegar a manga, o desmanchador de costura, remover o botão e esses detalhes. E vou cortar uma tira nessa parte mais comprida da manga. Nessa parte maior da manga, onde eu vou tirar duas tiras. Uma de cada uma delas. Mais ou menos 12 centímetros eu tirei, que é pra poder aproveitar com folga, quanto eu quisesse. Vou aproveitar o acabamento da manga pra fazer o encaixe lá embaixo, já. Assim, a parte de baixo já fica resolvida na questão de acabamento. Vou costurar unindo de um lado, na parte de trás e na parte da frente. Com as costuras, com as laterais juntas, olha só o encaixe das listras. Que bacana que ficou. E ali a questão do acabamento que eu tinha falado. Fiz dos dois lados, dei acabamento na cava também. E agora, na gola, eu vou aplicar esses enfeitinhos aqui, que são daqueles termocolantes que você aplica com ferro. Vou aproveitar um retalho da manga que sobrou, pra usar ali embaixo do ferro. E vou esperar o tempo necessário pra esquentar e grudar. E tá prontinha minha camisa, bem larga e estilizada. Minha terceira peça é essa calça molinha de viscose. Que eu vou começar marcando mais ou menos 15 cm a partir do gancho. Ali, ó, 18 cm pra ser exata. Corto reto. Aqui na parte do short, eu simplesmente vou fazer a bainha do jeito que eu já ensinei pra vocês. E com a calça que sobrou, com as pernas da calça que sobraram, eu vou abrir a costura desse jeito aqui. Vou encaixar a parte maior com a parte maior do outro lado. Parte grande com parte grande, os lados certinhos. Vou pegar uma regata minha, ela fica compridinha. Então, eu vou dobrar no tamanho mais ou menos de um cropped, mais ou menos na altura da minha cintura. E encaixar desse jeito aqui. Vou começar cortando os dois por igual, num corte só. Depois eu tiro uma delas. E faço ali, dou a diferença na gola da parte da frente. Depois é só abrir e encaixar com a parte anterior. costurar as laterais e o ombro. Desse jeitinho aqui e depois dar o acabamento na parte de baixo, na cava e na gola. Se você não tiver um viés, um tecido pra fazer com acabamento desse jeitinho, você pode simplesmente dobrar e ficou desse jeito o nosso conjunto. E aí, o que vocês acharam? Essa daqui eu tô muito, muito apaixonada. Ficou super delicada, assim, elegante, discreta, porém, enfim, não sei. Eu gostei muito, muito dessa daqui. Esse toquezinho, ela tá confortável, a cor dela já é uma cor que eu gostei bastante também. Enfim, tô bem feliz com o resultado da minha customização e eu quero muito, muito que vocês façam também. E depois coloquem o feedback se conseguiram, se gostaram, se tiveram dificuldade. Aquela interação que a gente sempre tem por aqui. Pra quem tá chegando agora por aqui, aproveita e se inscreve no canal. Se inscreve, coloca nos comentários tudo o que você quiser, tudo o que você achou, se tem dúvida, sugestão. E não deixe de colocar também aquele cutucãozinho nesse coração aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal e fique sempre com a gente. Beijo, beijo grande e até amanhã. Tchau.